Da V-Mix É bem melhor A sequência que faz a diferença É só comparar É só comparar DJ Da V-Mix Esse sim toca pedra Abalando com a concorrência Sacudindo a galera DJ Da V-Mix DJ Da V-Mix Comandando a sequência do sucesso Você está curtindo DJ Da V-Mix Abalando com a concorrência do sucesso Abalando com a concorrência do sucesso